E a Assembleia Legislativa deu posse a mais uma leva de aprovados no concurso realizado em 2018. Vamos ver. Para quem se esforçou por anos, alcançar esse momento é resumido em uma palavra. E estar aqui é gratificante demais ver que os nossos estudos, os nossos esforços, as nossas abdicações estão sendo recompensadas. É gratidão mesmo. Muito bom estar aqui e poder dividir com quem também passou. Ao todo foram convocados 24 aprovados. 11 tomaram posse nesta quarta-feira. Eles foram aprovados no concurso de 2018 realizado pela Assembleia Legislativa. O primeiro realizado nos últimos 20 anos pela Casa de Leis. Segundo o presidente da Casa, deputado Alex Redano, a posse se trata de uma questão de justiça. Vai ajudar muito a Casa e fazer justiça também a essas pessoas que se dedicaram, passaram em um concurso muito, muito disputado. Então a Casa está tendo a honra de receber funcionários altamente qualificados e merecedores de estarem aqui trabalhando na Assembleia Legislativa. Em 2019 foram empossados 20 aprovados. Em 2020, mais 40. Dos empossados nesta quarta-feira, outros 13 não se apresentaram por algum motivo, como a falta de documentos, por exemplo. Parabéns, então, a todos os aprovados, aos empossados, sucesso para vocês nas suas carreiras. Estavam esperando aí há bastante tempo e, infelizmente, deu tudo certo. E parabéns ao presidente Alex Redano, que fez esse chamamento e deu poste a eles. Vem!